Esse vídeo foi feito em parceria com a plataforma Burning Mana, lá você encontra um deck builder totalmente otimizado para o Magic Arena. É o deck builder que eu uso e recomendo muito que você conheça. O link para a plataforma está na descrição do vídeo. Oi, eu tô aqui no outro vídeo e, bom, no vídeo de hoje nós estamos aqui, meus amigos, para mais um gameplay no Magic The Gathering Arena. Exatamente dessa vez eu lhes trago aqui um deck insano, que é o deck de dinossauros, ok? Esse deck aqui, ele é absurdo, tá? Ele é uma lista minha, a ideia do deck não é minha, obviamente, né? Quando a gente viu esse raptor saqueador aqui, a gente começou a especular sobre algum deck de dinossauros atualizado que usasse cartas novas, né? Esse Brontondonde foi reprintado, por exemplo, o Herbívoro veio em Guerra da Centelha, tem esse Cerato porque é bem legal. Enfim, eu resolvi montar um deck baseado nessa carta aqui e o deck é simplesmente sensacional, pessoal. Vou até botar um shieldzinho vermelho aqui, esse último aqui pode ser. O deck é muito bom, ele tem um combo que funciona entre ele e o próprio Poliraptor, né? E ele é muito bacana, ok? Eu recomendo muito que vocês deem uma olhadinha no vídeo, foi um vídeo que a gente gravou em live e ele tem de tudo, cara. Tem o combo do Raptor com o Poliraptor, né? O Raptor com o Poliraptor. Tem o deck ganhando, tipo, turno 4, absurdo. Tem Galta, basicamente, no turno 3. Tem tudo que tem direito no vídeo, então eu tenho certeza que vocês vão gostar. Se vocês gostarem, deixem um likezinho aqui embaixo, ok? Se inscrevam no canal. Esse vídeo aqui está sendo feito graças ao patrocínio, graças ao apoio da Card Kingdom. A Card Kingdom é uma das lojas que patrocina o nosso canal. Você pode comprar esse deck inteiro lá, ok? Uma boa parte dele não vai rotacionar, então você pode já tentar montar uma base de dinossauros lá pra frente. Talvez saiam alguns dinossauros a mais aí. Você pode montar ele meio como uma espécie de Gru Ramp, né? Então, eu recomendo muito que você dê uma olhadinha, ok? E eu acho que é mais ou menos isso. Antes da gente ir pro vídeo, eu vou até aproveitar e comprar um boosterzinho aqui, que eu percebi que eu posso. Então a gente vai abrir um boosterzinho aqui pra já começar o vídeo com tudo. Vamos ver o que nós temos. Vai a Hara. Uh, Forja Mística. Essa carta é boa. E uma wildcard de cada aqui. Show de bola. Apesar de que eu estou com muitas wildcards comuns e incomuns. Eu preciso mais das outras mesmo. Bom, eu acho que é isso aí. Certo? Fiquem aí com o gameplay. Eu espero que vocês gostem. Um abraço. Falou. Esse aqui é um deck de... Dá até pra botar na ranqueada, talvez. É um deck de dinossauro. Certo? Nossa, dei uma bugada aqui. Um... Dinossauro. Ok? Ele tem um combinho do Poliraptor muito louco. Vamos ver se a gente consegue fazer ele funcionar. Vamos ver se a gente consegue fazer ele funcionar. Boa mão. Acho que o Moloblu vai sair do meta com a rotação de Obsessão Curiosa. Possível, cara. Bem possível. Não só por ela, né? O Domador vai sair também. Muita carta vai sair. Pô, André. Quem faz doação não vai pra uma planilha de Excel ainda? Bom, já expliquei isso na live algumas vezes. Eu uso um caderninho, certo? Ao invés de uma planilha. Eu sei que a planilha é muito mais prática. Eu me formei em contabilidade. Acredita em mim. Se tem uma coisa que eu usei nessa vida foi planilha de Excel. A questão é... Peraí. Eu quero fazer isso aqui ou isso aqui? Porque se eu faço isso aqui, encontro o terreno, faço isso aqui, ia ser bem legal. É, vamos achar que a gente vai achar o terreno, né? A questão é que eu uso esse caderninho porque eu já tenho muitas coisas abertas no computador. Eu tenho o Arena em um monitor. No outro monitor, só pra vocês terem ideia, tem o OBS, que é o programa que eu uso pra capturar a tela. O chat da Twitch. Uma página no Chrome com 10 abas abertas. Então, se eu pegar mais alguma coisa pra colocar, vai ficar uma loucura, entendeu? Então, eu não preciso nem achar o terreno, na real. É só fazer isso aqui, né? Show de bola. Ficaria uma loucura. Realizar a ação. Entra virado? Boa. Vou deixar de boas. Toma meu sub de novo? Opa! Tô no aguardo, pode mandar. Aí sim. É, o gênio também sai, pode crer. Ele não vai bater, eu acho. Bom que eu continuo encontrando terrenos. Isso é sensacional. Isso aqui vai ser muito bom também. Eu compro uma carta. É, esse deckzinho de causar dano contra o meu deck é bem ruim, né? Posso até bater se eu quiser, mas eu acho que não é preciso. A gente tá desenvolvendo uma board bem legal. Próximo turno eu consigo fazer uma anissa. Depois com a anissa em jogo eu faço tudo isso aqui no turno seguinte. André, não entendo a carta iluminar o palco. Por que ela é boa? Bom, vamos lá. Primeiro o que ela faz? Três manas, você exila as duas cartas do topo do seu deck e você pode jogá-las de graça. De graça não, você pode jogar elas normalmente, né? E ela tem o espetáculo. Então se você conseguir causar dano no seu oponente, spoiler, você sempre vai causar dano no seu oponente. Quase sempre. Porque você vai usar ela em decks como um burn, por exemplo. Um deck como esse aqui que causa dano direto. Você vai conseguir com uma carta ter acesso a duas. Então é como se fosse por uma mana você comprasse duas cartas, entendeu? Então isso vai te dar um card advantage. Você vai ter vantagem em cartas. Com uma mana, uma carta só, você consegue comprar duas. Então você duplica o número de cartas que essa mana tá te gerando. É estranho, mas é basicamente por isso que ela é muito boa. Porque você consegue dar um gás a mais pra quem tá jogando com um deck, como um burn, por exemplo. Que acaba, eventualmente, sei lá, o deck acaba perdendo o gás. O oponente tá com dois de vida e você precisa de mais cartas. E aqui o lá te ajuda a encontrar essas cartas. Nossa, o deck ficou gigante aqui, que loucura. Continuar só passando o turno pra ele mesmo. Tô bem de boas. E aí, Flyner, beleza? Os decks de hoje estão na burn em mana? Alguns deles sim. Outros que não ficaram tão legais, a gente não upou. Esse aqui eu acredito que já esteja na burn em mana. Vamos lá. Vamos ver o que eu vou fazer aqui. Eu vou ver se eu acho uma galta. Bom, pessoal. Eu quero mostrar pra vocês um combo agora. Deixa eu ver. Vai sobrar mana. Então deixa eu ver se eu acho a galta primeiro. Porque a galta eu acho que ganha o jogo pra mim, né? Porque é o seguinte. Eu posso combar infinito aqui pra vocês. Certo? Se eu faço isso aqui com um saqueador em campo, a gente comba. Certo? Eu ia combar agora. Ainda bem que o oponente já concedeu. Porque a gente ia criar fichas infinitas. E a gente ia empatar o jogo. Certo? Eu não iria fazer isso agora. Porque empatar o jogo só é algo ruim quando você... É ruim quando você já tá ganhando, né? Então eu achei que a gente tava na frente aqui. Eu não ia tentar empatar. Eu ia provavelmente fazer a galta. Fazer outro bichinho 4-5. E tentar bater com a galta ali. Meu oponente ia comprar bastante carta. Mas não deve ter muita coisa que ele tenha para lidar com a galta no deck dele. Então, se você tá atrás no jogo, a ideia de fazer a galta... A ideia de empatar é ok. Você perderia nas regras, foi você que causou o empate. É, mas a gente tá jogando no Arena, né? Então no Arena eu acho que ficaria empate, não é? Frenesia Experimental tem o mesmo princípio de Light Up the Stage, né? De iluminar o palco. A carta é boa porque ela vai te dar mais cartas, né? A partir de agora você não tem mais mão. Mas o seu deck é a sua mão. Então você vai comprando às vezes 5, 6 cartas por turno. Tem uma forma de fazer e não ir para o empate? Ah é, como é que funciona? Como é que faz? Sem precisar de outra carta, no caso, né? Porque eu posso ter alguma carta que quando entra uma criatura eu causo um de dano no oponente. Aí, beleza. Bom, é muito triste que a gente veio com a mão bem lenta contra o Burny, né? Tipo, o Burny é bem rápido. Então não fazer nada até o turno 3 é bem estranho. Eu gostaria de ter feito alguma coisa no turno 1 ou 2 aí para pelo menos usar a nossa mana melhor. Bom que o Raptor aqui é bem bom contra o Burny. Preciso de uma terceira carta, pois é. Bom, perceba que o meu oponente tá fazendo um monte de coisa e tá com 4 cartas na mão ainda, sabe? Então, veja o poder do Light Up the Stage. A carta é sensacional. Bom, eu posso fazer esse Raptor aqui. Eu acho que eu vou optar por fazer o Maxi Lácero. Acho que é superior aqui. Acho que vale a pena montar o Mono Head hoje em dia por conta da rotação? Então, é o que eu sempre digo, cara. Depende do quanto você vai jogar. Porque veja bem, a gente tá em julho, no início de julho, né? Essa live tá sendo gravada no dia 8 de julho. Você tem julho o mês inteiro, agosto o mês inteiro, setembro o mês inteiro e só em outubro o negócio rotaciona. Se não me engano, é só em outubro mesmo. Então, tipo, você vai poder jogar bastante, cara. Se você for gastar pouca carta, né? Se você precisa de poucas coisas pra manter o seu burn, pra deixar o seu burn completo, eu acho que vale a pena você montar. Agora, tipo, não, André, falta o deck inteiro. Aí, beleza. Aí você não monta, né? Aí você pensa num deck mais pro futuro mesmo. Nossa, o que que tá acontecendo aqui? Isso aqui sempre foi aceso assim? Ou eu desbuguei agora? Não sei. Não sei. Fazer isso aqui. André, como eu consigo essas cartas promo igual a sua gauta? A gauta promo, ela tava disponível em um evento, se não me engano. Ok. Eu posso dar ímpeto? Eu não vou dar ímpeto pra ele, não. Vê se o meu sub foi. Não apareceu aqui pra mim, mas como você está com o nicknamezinho aí, com inscrito de dois meses, foi. Não apareceu pra mim, mas foi. Muito obrigado aí pelo sub, Matheus. Tamo junto. Pessoal do chat, mandem coraçõezinhos aí pro Matheus. Como forma de agradecimento. Você pode pedir um deck se você quiser, beleza? Ok. Ok. Bom, nossa board tá ok contra a board dele, ainda mais com uma gauta vindo aqui no próximo turno. Pena que eu tô comprando tanto terreno assim. Mas vamos lá. Grande gauta. Faz tudo menos bater palma, né? Com esse bracinho aí não vai rolar não. Mas é boa. Lembrando, pessoal, quem é sub do canal, tem acesso a todos os nossos emotes, ok? Deixa eu botar alguns aqui no chat pra vocês verem. Esses são os emotes que nós temos no momento. Tem o Xola Mais, tem o Chester versão Michael Jackson, tem o nosso copinho de café. Tem o Chester mandando um coraçãozinho, tem o Chester de óculos, o Chester puto porque zicou de mana. Tem de tudo. Na sua opinião, qual deck você jogou ficou mais OP com o M20? Deck de elemental. Ok. Uh, isso é bom. Gostei disso aqui. André, você sempre disse que o Monoblue é mais barato de montar pra iniciantes, mas eu achei o Monohead mais barato. O meu já está quase pronto, falta só Vaporium, Fuga e Frenzy. Bom, esse é o seu cenário, né? A real é que o Monoblue é sim mais barato. O Monoblue precisa de apenas 4 cartas raras, né? Enquanto o Monohead precisa de 4 Vaporium, 4 Chain Wheeler, 2 Frenzy ou 2 Chandras, às vezes 2 de cada. Só aí já foram 12 raras. Então, o deck é bem mais difícil de montar. Bom, vamos... Está tudo atropelando aqui? Não, né? Cara, eu acho que eu vou bater aqui. Eu queria poder dar vigilância pra cá, mas não vai rolar. Posso dar atropelar também. Não sei o que eu faço. Eu acho que eu bato com essa Gauta. Vou bater só com a Gauta, talvez. Eu tenho 4 Blockers. Esse 5, 4 aqui pode deixar pra trás. Vou bater só com a Gauta nesse turno. Bate com tudo, vive o momento. Não, pera aí. Vamos com calma. Se eu bato com tudo, eu morro na volta, né? Ele vai sacrificar e dar um de dano no meu dinossaurinho aqui. Quem faz conta é quem bloqueia. Essa frase é minha. Ok, ele vai a 8. E aí no próximo turno, eu acho que eu consigo bater com mais tranquilidade. Eu vou segurar esse terreno na mão. Blefar alguma coisa. Não tem por que baixar esse terreno agora. Torcer pra ele não comprar um Frenzy ou, sei lá... Chain Wheeler eu tô de boa, porque eu compro carta aqui. 2, 4, é, fechou. Show de bola. Show de boletas. Então eu dei sorte. É, então, é aquela coisa, né? Tipo assim, eu digo que o Monoblue é mais fácil de montar, porque ele é, de fato, né? Isso não é questão de opinião, ele é mais fácil de montar. Ponto. A questão é que isso vai variar de acordo com as cartas que você tem aberto nos boosters, né? Então, por exemplo, o Monoblue é mais fácil. Mas se você começou a abrir booster e começou a abrir um monte das raras do Monohead, talvez chegue algum momento em que seja mais fácil montar o Monohead que o Monoblue. Mas assim, no vácuo, olhando uma conta que acabou de ser criada, o Monoblue é mais fácil. 6-3 não tá fazendo muita coisa. Seus dinos levam dano. Outro dinos upa, mas ele não ataca. Não tá fazendo muita coisa o 6-3? É, nesse momento não, mas no início do jogo ele tava. É, mas a gente tava ganhando com a Galta mesmo. Nem precisava do 6-3, esse bichinho aqui, ó, por exemplo. Eu só preciso encontrar uma montanha aqui. Aqui, perfeito. Temos o combo na mão, né? Caso precise. Acho que eu faço aqui o melhor, né? Vai no próximo turno. Putz, pior que no próximo turno eu não vou conseguir fazer essas duas aqui. André, faz o combo, por favor. Eu vou tentar, pessoal. Vou tentar fazer o combo. Combo igual entretenimento. Tá bom, vocês querem o combo? Eu vou tentar, mas eu já vi que vai ser bem difícil. O que você vai fazer com uma mana pra matar isso aqui, mano? Pelo amor de Deus. Vai ser difícil. E lá é a... Tá, vamos fazer na ordem certa. Primeiro... Na real, vamos fazer o seguinte. Primeiro isso aqui. Ah, eu podia ter feito isso, né? Mas isso aqui rampa, na real. Pra mim é melhor, eu acho. Porque daí no próximo turno eu faço quatro, cinco, seis. No próximo turno eu consigo fazer esse bicho aqui. Eu posso combar no próximo turno se o meu oponente não matar nenhuma das minhas criaturas. Yes! Vai rolar, hein, galerinha? Vai rolar, hein? Pronto, vocês queriam... Ah, não vai rolar, não. Não, por quê? Ah, falta mais... Falta mais uma mana. Droga. Ok, ok. Fique calmo. Tudo bem. Só que se eu baixar esse bicho, ele morre. Eu posso matar o encantamento dele antes de ele morrer. Pode ser uma boa pedida. Pode ser uma boa pedida. Posso fazer isso aqui. Vai entrar em looping? Eu sei, exatamente. É isso que a galera quer ver. A galera não quer ver a vitória. A galera quer ver o combo. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Como esse bicho vai morrer anyways... Em caso de emergência, aperte aqui. Poliraptor. Exatamente. Bom, esse herbívoro vai morrer também. Herbivorô. Ele vai morrer, mas tudo bem. Eu já coloco meu terreninho aqui. Só passar o turno pra ele. Bom, se nada do nosso aborto morrer, a gente consegue fazer o Poliraptor no próximo turno. Beleza? Isso aí eu não ligo. Ele vai tomar 4 de dano, né? Na verdade, a gente vai combar ainda mais. Por favor, não mate nada meu, cara. Por favor. Isso, cara. Isso, velho. Isso, mano. Bom, era isso que vocês queriam ver, né? Vai dar empate. Eu acho que a gente ia perder essa partida anyways, mas... Então tá bom. A gente ia perder, eu acho, né? Tipo, a gente tava sem nada na mão. É, agora vamos ver até quanto o Arena aguenta antes de dar empate, né? Seria legal se o oponente concedesse primeiro, mas ele deve conhecer o combo e ele deve saber que isso aqui vai dar empate. Eu vou até mandar um bom jogo aqui, vai que ele cai, né? Mano, até quando o Arena vai dar... Arena, todos nós já entendemos que é o combo infinito, cara. Oh, shit. Here we go again. É a festa do combo, galera. Vem, vai, vai. Uhul. 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 Valeu aí, Guilherme Ledes, pelo sub. Tamo junto, meu querido. Tamo junto, mano. Ok, Arena. Para, pelo amor de Deus. Valeu, Guilherme. Tamo junto, meu brother. Pessoal do chat, coraçãozinhos aí pro Guilherme. Você pode pedir um deck, você sabe disso. Ok, meu oponente, pelo jeito, não tem tempo... Não tem... Aviso, faço uma ação diferente ou a partida terminará empatada. I don't give a shit. Empata essa partida aí, então, jogo. Se você não consegue aguentar o poder dos meus dinossauros, mano. Eu queria que os braços deles fossem compridinhos pra eles poderem bater palma, mas eles não conseguem. Não conseguem, né? Empata aí, véi. We broke the game, dude. Adorei. É... Dinossaurinhos infinitos é só aqui no motivo, mano. Isso vai pro YouTube? Talvez. Talvez vá. 56 barra 3. Da hora, hein? A gente podia colocar, tipo, um back, né? Só pra poder sacrificar e dar um de dano no oponente. Um de dano não. Um monte de dano, no caso. O combo infinito, se o cara deixasse rolar, quem perderia? Ninguém. Fica um looping no jogo. A gente quebra o jogo. Fica um looping infinito em que eu crio bichos infinitos e não faço nada. O back é feitiço, pode crer. Pode crer, pode crer. O que vocês acham dessa curva aí, pessoal? Vou até bater zero aqui pra mandar o recado. Pra mostrar quem é que manda. E se você passasse o turno? Pessoal, eu não tenho como fazer nada. Eu não tenho como passar o turno. É um combo infinito. Tipo, eu não tenho como parar o jogo, entendeu? Hehehehe. Vamos bater zero para mostrar quem é que manda. David6667. Quem manda aqui são os herbívoros arbóreos. Se eu der um raio no bicho, ele para de causar dano? Sim. No caso, eu tinha dois, né? Teria que dar alvo em dois bichos. Dois raios, no caso, né? Uh, vamos achar uma gauta? Uh, adoro. Temos cinco, seis, sete manas. Esse bicho custa oito. Vou pegar esse bicho aqui, eu acho que é melhor. O Poli Raptor tá meio longe de conjurar. Já faço isso aqui. Ele não deve ter nenhuma global. A gente vai lá e pimba! Até hoje, a Wizards não falou o que vai acontecer com as cartas que vão rotacionar? Sim, ela já falou. Nós teremos um formato em que nós poderemos usar essas cartas. Tchim! Meu Deus, esse deck é demais. Em terra de dinossauro, quem bate é herbívoro. Ai, mano, a gente tá destruindo na ranqueada com um deck de dinossauro, velho. É por isso que eu amo o meu trabalho. Acho que eles deveriam fazer uma box aparecendo e falar quantas vezes quer repetir isso. Então, Lucas, é que a parada é a seguinte. Nós não temos a opção de parar o combo. É um combo que não é bom pra gente. Ele só empata o jogo. Tipo, é diferente de um combo em que a gente tem a opção. Você pode parar o combo quando quiser. Não! O combo não deixa a gente parar, entendeu? Essa é a parte ruim. Não é tipo, you may deal damage. Não! Você precisa causar o dano. Então, não tem como eu dizer, ah, eu quero que o combo funcione até esse momento aqui. Infelizmente, não dá. Tá, vamos ver o que eu posso fazer. Eu acho... Acho que eu quero fazer isso aqui. Tem a lista desse deck em algum lugar. Não achei na Burny Mana. Era pra estar na Burny Mana. Se não estiver lá, depois eu coloco na... Eu coloco na Burny Mana. Pode deixar. Espero muito encontrar um terreno aqui. Não encontrei. Tudo bem. Talvez isso aqui me ajude. Isso aqui é bom pra caramba, cara. Isso aqui é muito bom mesmo. Acho que eu vou pegar isso aqui. Isso aqui já fica 3-3. Falaram que tem como? Não, não tem. Não tem. Você só pode parar o combo se você tiver uma terceira peça. Tipo, uma carta que mate o seu dinossauro no meio do caminho. Ou, sei lá, uma carta que sacrifica o dinossauro e causa dano. Alguma coisa assim. Se não, não tem como, tá, pessoal? Não tem como. Eu vou tentar usar minha mana da forma mais efetiva aqui. Se bem que baixar isso aqui já seria bem interessante também. Mas eu acho que eu prefiro baixar isso aqui. Ele já causa o dano. Já busca um terreno. Eu vou buscar aqui um terreno verde. Aí eu já consigo fazer isso aqui também. Não, agora não. Por que você ataca com o 0-3? O 0-3 é uma coisa chamada medo, Lucas. O seu oponente se pergunta a mesma coisa. Por que esse cara tá batendo em mim com uma 0-3? Não sei. Mas eu tô com medo. Você manda o recado. Você manda... Você coloca assim, ó. Você mostra quem é que manda. Quando você bate com a 0-3. Entendeu? Você mostra. Eu não tenho medo de você. E outra coisa. Essa 0-3 aí é aquele cara que era o último cara a ser escolhido na educação física quando você jogava futebol. Entendeu? Era aquele cara que falava por último. Entendeu? Que corria meio desengonçado. Não tinha uma mira boa. Não sabia nem pra goleiro ele servia. Essa é a 0-3. E você precisa incluir esse cara. Você não pode deixar esse cara sozinho. Entendeu? Esse cara precisa de amigos. Ele precisa se sentir importante. Por isso que você bate com ele e fala isso aí, cara. Esse é o seu trabalho. E ele se sente, entendeu? Um cara foda. Entendeu? Eu era aquele cara. Meu Deus. Todo mundo do chat é aquele cara. Vamos mais uma. Você tem que incluir as pessoas, cara. Não adianta o 0-3 não fazer nada e depois chegar um monte de 8-8, 12-12, 56-3. O 0-3 vai se sentir mal, entendeu? Ele quer se sentir parte do negócio. Você tem que incluir ele no rolê. Por isso que você bate com ele. Ele é o famoso café com leite. Entendeu? Mas ele tá sempre ali, cara. Ele não falta uma aula de educação física, cara. O cara não perde uma. Ele tá sempre ali. Vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer primeiro o 0-3. Parece que eu tô chamando um... Tipo, tropa de elite, né? O 0-3. Tá aqui. Olha o trabalho dele, mano. Ele é muito essencial, velho. Tá bom. Ele bloqueia ainda, velho. Esse cara é sensacional. Eu adoro ele. Vamos pegar um terreno vermelho? Vamos? Pode ser? Uh. Que bom. Agora eu não bato, né? Pessoal, não era o 0-3 em xadrez? Não, pior que eu nunca fui esse 0-3, mano. Eu nunca fui o primeiro a ser escolhido, mas eu nunca fui o último. Eu sempre fui uma pessoa nota 7 no colégio todo, tá ligado? Sempre, sempre fui. Tá, vamos ver o que eu posso fazer aqui. Cara, se eu faço isso aqui vai ser bem legal, hein? Se liga só. Olha que delícia. Eu compro duas cartas, velho. Compro duas cartas aí. É bom demais. Olha uma galta no próximo turno. Você tá ficando maluco. Você está completamente doido. Meu Deus. Tá, esse bicho aqui vai morrer. Ele só vai servir pra... Ele só vai servir pra eu... Pra eu procurar terreno. Mas eu busco dois terrenos. Aí é show de bola, né? Eu vou pegar primeiro uma floresta e depois uma montanha. Cara, olha só isso. Tipo, uma mana busca dois terrenos básicos no deck. Você tá louco. Cadê? Aqui. Aí eu vou lá e faço o seguinte, ó. Pimba. Você quer bloquear? Você quer... Você tem que bloquear, na real, né? Ele pode até dar um double block se ele quiser. Mas eu acho que ele vai dar um jump block. Show. Se tivesse atropelado, esse bicho seria incrível, né? Aí no próximo turno eu vou lá. Compro mais duas cartas. Faço uma galta. Esse deck, ele é completamente fora da realidade. Aí o cara vai lá com o sorinho. Vai baixar um bicho grandão, talvez aí, né? Ou subir ele, sei lá. Um bichinho que compra carta, uma parada assim, não sei. 3-3. Tá, quando ataca, não ligo. Não ligo. Realmente não ligo. Eu realmente não estou nem aí. Espero que ele não conceda antes de eu fazer a galta. Inimigos de Kado, isso tudo foi ramp. Isso tudo foi ramp, cara. Esse é o turno 4, eu acho. Fazemos uma galta. A menos que ele tenha uma Kaia's Wrath, ele não tem como levar esse jogo. Meu Deus, esse deck é incrível. Meu Deus do céu. Olha aí, até chegamos no Ouro 2. Que coisa deliciosa. Vamos parar, vamos parar com esse deck antes que o Arena entre em colapso. Bom, pessoal, então acho que é isso aí. Eu espero que vocês tenham curtido o nosso gameplay com o deck de dinossauros. Se vocês gostaram, por favor, deixem o like, certo? Como eu comentei no início, se inscrevam no canal. Mais de 20% das pessoas que assistem os meus vídeos aqui não são inscritas. Se você é uma dessas pessoas, cara, saiba que o canal só funciona, ele só continua funcionando graças ao apoio de vocês. Então, por favor, se inscrevam. Para vocês pode não fazer diferença nenhuma, mas para a gente faz toda a diferença do mundo. Então, por favor, considere apoiar o nosso trabalho. Se inscreve aí embaixo, que é muito importante. E não se esqueça da Card Kingdom, que vai estar na descrição do vídeo. Para quem quiser clicar e dar uma olhadinha no site para comprar esses cards aqui, beleza? Só de você clicar no link na descrição, você já me ajuda demais. Não precisa nem comprar nada lá. Se você quiser comprar, ótimo. Mas só de clicar no link, você já mostra para eles que vocês chegaram lá através do meu canal. E a melhor coisa que vocês podem fazer é apoiar os nossos patrocinadores. Porque assim o canal continua crescendo, beleza? Então, acho que é isso. Muito obrigado por terem assistido. Espero que vocês tenham se divertido. Obrigado aí, pandêmicos, pelo follow na Twitch. Um abraço e falou! Esse vídeo foi feito em parceria com a plataforma Burn Mana. Lá você encontra um deck builder totalmente otimizado para o Magic Arena. É o deck builder que eu uso e recomendo muito que você conheça. O link para a plataforma está na descrição do vídeo.